A Polícia Militar de Uberlândia foi chamada na rua Diva de Paula Lima, no bairro Chácaras Tubalina, para uma ocorrência em que uma jovem de 21 anos foi esfaqueada algumas vezes. Tenente Vinci Marra, à frente da ocorrência, nos conta agora que o autor deste crime, o suspeito, acabou sendo preso. Tenente, como é que foi essa ocorrência? Como é que foi o chamado da polícia? Recebemos chamado pela população nos relatando dessa ocorrência, de que um autor teria esfaqueado sua ex Amásia no bairro Chácaras Tubalina. De imediato, a Polícia Militar deslocou até o local e realizou diligências até realizar a prisão desse indivíduo. Quando a polícia chegou, essa vítima já havia sido socorrida? Como estava o estado dela? Quando chegamos ao local, ela estava sendo socorrida pelas equipes do corpo de bombeiro. Já desencadeamos operações na tentativa de realizar a prisão desse indivíduo até que conseguimos êxito em prendê-lo. Ela estava consciente e relatou que esse autor era ex-companheiro dela? Exatamente. Ela relatou quem seria o autor dessas facadas, o que gerou as nossas iniciais atividades para a realização da prisão. Quando vocês chegaram até esse homem, onde ele estava? Ele resistiu à prisão ou ele confessou o crime? Ele confessou o crime, não resistiu à prisão e ele ainda estava no bairro Chácaras Tubalina. E aí ele tem alguma passagem pela polícia? Nós não observamos nenhum registro criminal pretérito no estado de Minas Gerais. Como é que foi o socorro do corpo de bombeiros? Foi repassado para vocês se há algum risco de morte dessa jovem? Até este presente momento, a priori, a vítima passa bem e não corre risco de vida. Obrigada, Tenente. Essa jovem de 21 anos foi levada pelo corpo de bombeiros até o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. Ela aqui recebeu três golpes de faca, sendo no abdômen e na perna esquerda. Agora, essa ocorrência foi registrada pela polícia militar como feminicídio tentado.